Foi inaugurada na Zona Leste de Sorriso neste fim de semana mais uma unidade da empresa de transportes Tonetur. Centenas de convidados estiveram presentes para participar da festa que contou com música ao vivo e jantar. A empresa, que tem uma frota de pouco mais de 20 ônibus e possui uma unidade em Lucas do Rio Verde, já atuava em Sorriso. Em Sorriso mesmo nós temos 10 linhas de transporte escolar rural. Nós fazemos diariamente 2.400 quilômetros por dia no transporte escolar de Sorriso. Só no transporte escolar de Sorriso são 2.400 quilômetros por dia. Maurício fala também sobre a política que a empresa segue. Nos últimos anos a gente se dedicou mais para fretamentos. Então nós temos fretamentos de empresas e temos fretamento de escolar. Em relação ao investimento na Zona Leste da capital do agronegócio, Tonet destaca o crescimento e a valorização da região, com a chegada de grandes empresas nos últimos tempos. A gente viu aqui a própria obra do Chagas aqui, a gente foi vendo isso daqui, o que era uma região abandonada, de repente aí toda a estrutura que o Chagas colocou, agora a nossa estrutura. Sentindo alegria e o povo, a própria vizinhança se sentindo valorizada, a região se sentindo valorizada, o vizinho se sentindo que o comércio dele também vai ganhar com isso, porque está crescendo a região.